Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vou fazer aqui mais um vaso aqui, tá? De uma planta que tem saído muito aqui na minha loja e vamos lá. Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever aí no meu canal, tá bom? Eu peço aí por gentileza, se inscreva no meu canal, me ajuda a enxergar aos meus mil inscritos, uma coisa pequena, né? Mas eu dependo de vocês que visualizam o meu canal, tá bom? Vamos lá. Eu peguei esse vaso aqui, tá vendo aí? Um vaso preto, muito bonito, né? Um vaso legal, muito bonito. Eu já fiz aqui os furos, tá? Geralmente tem pessoas que furam aqui no meio, mas eu recomendo vocês porque eu tenho vasos aqui na minha loja que já vem até escrito, né? Para você furar nos cantos, tá vendo? Faz um buraco aqui ou faz outro aqui, tá bom? Vamos lá. A planta que eu vou colocar nesse vaso é essa planta aqui, ó. Uma planta bonita, ela tá aqui no saquinho, né? E eu vou colocar ela aqui dentro deste vaso. Então vamos ao processo. Eu tenho aqui, ó, um pouco de argila para mim forrar o fundo do vaso, tá? Aqui, ó. Aqui tá argila, porque é bom você colocar no fogo. A gelo já foi colocada e eu agora vou vir com um pouco de terra, ó, pessoal. Aqui tá terra, ó. Na terra boa, com a nuca. Hoje é sábado. Hoje é dia 16 de dezembro. Eu já vendi alguns vasos prontos, por isso eu estou fazendo, é, outros vasos. Eu recomendo a vocês que tem loja de plantas, assim como eu, é, você, em vez de você vender apenas só um vaso, monta alguns vasos aí que você vai sair ganhando. Vai ter uma venda mais rápida o vaso já montado. Os clientes preferem o vaso já montado, tá? Pra mim, aqui na minha região, tem sido assim. É uma sugestão que eu estou te dando que tem sido bem pra mim. A terra também ela sai bastante. Hoje eu já vendi bastante terra, faço os pacotinhos de 5 reais e vende bastante. Vou dar uma medida aqui na planta, pra ver se já tá bom, já que é a altura da terra. Pra mim já está, já está ótimo já. Agora eu vou tirar esse plástico aqui. Pra você furar um vaso, é, usa essa faquinha aqui ó, de serrote, tá vendo? Ela facilita mais. Você pode usar uma furadeira, né? É, 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 é fácil de você furar, não tem, pô, não tem dificuldade nenhuma. Vou cortar aqui pra que vai ser mais rápido. Vocês estão ouvindo uma música de fundo aí, mas não é aqui na minha loja não, tá? Na loja da frente. Ó, pessoal, agora eu vou tirar aqui ó, tá vendo aqui ó, tirei. E agora eu vou abrir com a planca. Vamos lá, ó, agora vai mais terra aqui. Agora no Natal tem saído bastante plantas. Pessoal, os filhos dão pras mães, marido pras esposas. Vai bastante terra, né? Espero que eu venha pelo menos um inscrito hoje nesse vaso aqui. Espero que eu venha pelo menos uma pessoa se inscrevendo aí, me ajudando, fico muito feliz. Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha. Essa música não é aqui na minha loja, tá, pessoal? Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora eu vou escolher a pedra que eu vou colocar, vai ser uma pequenininha. A pequenininha... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL